Olá e vamos a mais um vídeo da série Partidas Extraordinárias. Eu sou Adriano Vale, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. No vídeo Pensando Alto 268, eu joguei uma Porco Espinho e durante o vídeo eu citei duas partidas do Fischer, uma contra o Wolf Anderson, foi exatamente o mesmo plano que eu joguei na partida do Pensando Alto. O Fischer já jogou também uma Porco Espinho contra o Tukmakov, também citei, apesar de não ter sido o plano rei H1, torre G1. E citei uma partida do Taimanove, eu lembrava que era contra o Yusupov, só que eu inverti na minha memória os dois jogadores. Eu achei que era o Taimanove de pretas, mas na verdade foi o Yusupov, um jogador que já foi terceiro do mundo e trabalhou com o Divoretz, que é um treinador respeitado no mundo todo. E o Taimanove também, jogador que já jogou o Metcon Fischer, na caminho da disputa do Campeonato Mundial, perdeu de 6x0, tudo bem, mas isso não tira a importância dele como um grande jogador, grande teórico. Vamos então ver essa partida que o Yusupov vence o Taimanove. Vem o D4, cavalo F6, C4, C5. Se avança, pode ir para Benoni com E6 ou Gambito Benko. Também tem a possibilidade da Benoni Tcheca, que é com E5, posição bem fechada, e tem a opção aqui de E3 ou cavalo F3, quando mantém a tensão. Aí C toma D4, é o lance que chama a tensão, já que ele não avançou, nós capturamos e ele jogou B6. Aqui dá para jogar G6 e pode ir para uma dragão acelerada. Olha só, cavalo C3, bispo G7, E4, D6, uma Marox. Bispo E2, cavalo C6, bispo E3, aí temos uma Marox. Então você tem essa flexibilidade. Mas você tem a opção de E6 também e B6, que foi o lance do Yusupov. Cavalo C3, bispo B7, evitando o E4. Então para jogar o E4 tem que jogar F3, ele joga E6 e depois de E4, ameaçando E5, D6. Já começou a criar a estrutura por espinho. Bispo E2, A6. Esse pião é típico, tem que tirar a casa B5 e jogar a dama C7. Bispo E3, cavalo de BD7. Rock, bispo E7. Bem parecida com a minha partida, pensando alto, e era uma das partidas que eu estava me baseando. Dama D2, rock, só que eu tinha um H6 na posição. Torre de FD1, torre de AC8, quer dizer, torre C8, torre C1, dama C7. Então essa é a formação típica da por espinho. Você pode buscar jogar isso aqui na por espinho. Quando tem essa troca, C toma D4, pinhõezinha A4, C4. Você pode jogar dessa maneira. Ele jogou bispo F1. Torre E8 é um lance típico, porque quando tem uma ruptura e pode sobrar uma coluna aberta, esse bispo pode ter problemas. Outra vantagem é desocupar a casa F8 para o bispo ou para o cavalo, ou para os dois. Vou ter muitas ideias de siciliana, como o Kasparov jogava a Scheveningen, né, dentro da... começava com a Neidorf, ia para a Scheveningen, eram um pouco essas ideias da por espinho, só que sem o peão em C4. Dama B8, lance típico, que também aconteceu na minha partida. Dama F2, aconteceu também, o Agrimonte lá na partida jogou esse lance. Bispo D8, cavalo B3, bispo C7. Talvez eu pudesse jogar B4 antes, né, sempre o plano, o plano citado, né, cavalo F5, B3, cavalo de FD7, bispo D8, B4, H6, Rê H7, bem normal. Cavalo B3, bispo C7, agora ameaça D5, ele joga Dama G1. Poderia jogar G3, mas aconteceria o que aconteceu na partida do Pensando Alto, essa diagonal fica enfraquecida. Então aqui seguiu Dama G1, defendeu H2, Rê H8. Agora que vem o plano. Essa partida poderia ter entrado na série modelos de estratégia, porque aqui é um plano estratégico. Rê H8, torre G8 e G5. Esse aqui é um plano de ataque na ala do rei, que aparece na porco espinho. Então, torre C2, continua ali com muito espaço, mas sem ter algo mais objetivo para fazer. Por isso que o plano de B4, A4 e A5 é o mais objetivo que você pode ter nessa posição, jogar na ala da Dama. Veio torre G8, torre D2 e G5. Está inaugurado aí o plano, vai jogar G4, tentar minar. Veio bispo D4, colocou perigosamente aí na grande diagonal. Torre G6, reforça bem o cavalo de F6. Qualquer coisa, tira o rei para G8. Veio o cavalo C1, vai manobrar esse cavalo. Torre de C, G8. Dobrou, cavalo D3, Dama F8. Olha lá, Dama de B8, passa para F8 e vai indo para lá do rei. Torre E1, G4. Esse aí estava já maduro para ser feito. Ameaça, peão, toma, ganhando. Então, teve que capturar. E agora, E5. Porque não pode tomar cavalo, toma G4, está cravado. Então, E5. Cedeu a casa D5, mas agora o jogo dele já está muito adiantado na ala do rei. Depois de bispo E3, cavalo G4. Cavalo D5, ele podia tomar, mas ele não tomou. Ele preferiu manter aqui o bispo. O cavalo está muito bonito em D5, mas não tem muita ação. Poderia, talvez, tomar em... Bom, se toma em B6, ele vai perder o bispo de casas pretas, né? E a dama vai entrar em H6. É isso aqui, não daria... Não daria certo. Perderia, inclusive, a partida. Se cavalo captura... Está perdendo aqui, né? Cavalo capturinha 3, já está tomando aqui. Ele pode dar o intermediário. Então, talvez, antes de tomar ali, seja melhor fazer algo do tipo... Cavalo toma, o bispo toma. Cavalo H2, talvez. Vamos colocar o Engine e, nesse momento, ver exatamente a linha concreta aqui para vencer. Cavalo toma B6. Essa aqui é a melhor. Bispo toma e dama H6. Não, ele deu o cavalo H2. Dama H6 aparece também. Ataca a torre, mas cavalo H2... Se tomar de dama, perde aqui. Se tomar de rei, vai levar mate. Mate 1. Se tomar de rei, dama H6, mate. Torre H6, mate também. E... O que ele está citando aqui? Bispo D8. E cavalo volta para G4. Vantagem mais que decisiva aqui para as pretas. Então, nem pensar em tomar algo aqui em B6. Ele jogou cavalo F2. E o Supove joga bispo H4. Cravo, cavalo... Está tudo mal colocado e ele está ficando muito bem aí. Torre A2. Agora ele elimina o bispo de casas pretas. Cavalo toma E3. Cavalo toma E3. E agora ele vai para o ganho de material. Bispo toma F2. Dama F2. Bispo E4. Ganhou um peão. Tem um peão a mais e tem um ataque. Cavalo F5. Deixou algumas casas fracas. Esse peão está bem defendido. Essa casa F5 está fraca. Mas não vai ter grande problema, não. Então, veio o cavalo C5 para manobrar para E6 e F4, por exemplo. Veio o cavalo G3. Bispo A8. Mantendo distância. Agindo à distância. Torre D1. Cavalo manobra para entrar em F4. A dama cata um peão aqui na ala da dama. Vai cair tudo. Se for preciso, a gente sacrifica tudo na ala da dama. Mas o cavalo vem aqui com muita força, atacando a torre. E agora, vamos criar ameaças. Dama H6 ameaçou torre G3. Rei G1. Dama H4 ameaçou torre H6. E a ala da dama está destruída. Não tem problema. Poderia jogar torre toma D6? Talvez, né? Torre toma D6. Talvez ele sacrifique. Vamos ver essa variante. Se torre toma D6. Vamos primeiro tentar aqui encontrar algo. Torre toma. Está atacando E5. Então, vamos deixar parado. Cavalo check. Talvez possa jogar esse, né? Depois de peão toma. Torre sacrifica. Se jogar esse, tem torre toma. Torre toma e mate. Poderia jogar torre toma também, né? E vai fazer o que aqui? Peão toma esse. Peão toma esse. Agora ele pode jogar esse. Mas aí tem bispo toma e não tem check. E está dando mate ali. Só para conferir mesmo. Vamos ver se esse cavalo H3 é o lance. contra a torre D6. Torre D6. Não, ele está dando o cavalo H3, mas não está dando como vantagem decisiva. Vamos entender por quê. Cavalo H3. G toma H3. Torre toma. O que ele vai fazer para salvar isso aqui? Dama toma. Torre G2. Detalhe é esse. Torre G2. Eu fiz até aí, né? Torre G2. Bispo G2. Ah, porque agora vai fazer a diferença os peões que caíram, né? Ele joga Dama F2 e consegue se defender. Bom, mas vamos ver outra possibilidade aqui. Agora com a ajuda do Engine. Ele não vê nada de melhor. Incrível. Então encontramos uma possibilidade oculta aqui. Mas antes, isso a gente deve conferir. O Engine já dava vantagem decisiva aqui com F5. Agora sim. Mantém a Dama defendendo. E pode ter o ataque aí. O cavalo se capturar aqui e leva. Cavalo H3. Toma. Cai tudo. Então. Vantagem decisiva para as pretas. Houve um pequeno deslize aqui. Uma imprecisão. O que não tira a beleza da partida. O Taimanove não quis tomar. Viu algum fantasma. Dama B3. Ou seja, não é que ele tenha visto um fantasma. Ele viu que parecia perigoso mesmo. Que era o cavalo H3. Torre G3. Só que ele não avaliou. Não viu com aquela profundidade. Que o Dama F2. Poderia levar para o final. É o típico raciocínio do Engine. Torre H6 agora. Vantagem decisiva. Ameaçou mate. Veio o sacrifício. Já não dá mais. Peão toma. Ataca o cavalo. Dama check. Tem F6 aqui. Tranquilo. Agora veio um duplo. Mas já está bem perdido. E qual seria a continuação mais precisa aí? Torre toma G2. Depois de bispo G2. Dama H2. E tem que abandonar. Está levando mate. Vamos supor que venha para cá. Dama toma. Se viesse para F2 seria a mesma coisa. Depois que venha aqui. Torre H1 mate. Então uma partida que pelo plano. Rei H8. Torre G8. Poderia estar ali na série. Modelos de estratégia. Porque ilustra um plano completo. Para você poder aplicar em suas partidas. Mas pela beleza aqui do ataque. Podemos considerar uma partida extraordinária. De Arthur e o Supovi. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho